Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu gostaria de comentar algumas afirmações que vêm sendo feitas a respeito da guerra na Ucrânia. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado de novos vídeos, curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Se você já for inscrito, verifique sua inscrição e se as notificações continuam ativas. Mas vamos aos comentários logo depois da vinheta. Há muitos questionamentos e análises a respeito da atuação da Força Aérea Russa, com alguns analistas ocidentais se dizendo surpresos com o que eles chamam de low profile. Há notícias que dizem que a Rússia não conseguiu obter superioridade aérea no conflito. Mas é importante destacar o seguinte, existem alguns, primeiro, porque existem alguns graus de controle aéreo em um conflito. Normalmente se divide em supremacia aérea, superioridade aérea ou situação favorável. Para dar uma definição muito rápida de cada um, supremacia aérea é o nível mais alto, é quando um lado detém o controle total dos céus, ou seja, o outro lado não consegue nem sequer operar. Superioridade aérea é quando um lado está em uma posição mais favorável do que o adversário, ou seja, quando um lado obtém superioridade aérea, o outro lado consegue operar, mas de forma mais limitada. E situação aérea favorável é uma superioridade aérea limitada, mas suficiente para evitar que o adversário prejudique o sucesso das operações, sejam operações terrestres, marítimas ou aéreas. Estabelecer qual é o grau de domínio aéreo necessário em um planejamento passa por conhecer a força aérea do inimigo, e a Rússia certamente conhece a força aérea ucraniana. Agora, o ponto é o seguinte, no ocidente ninguém sabe qual é o grau de controle aéreo estabelecido pelos planejadores da Rússia. Eles podem ter estabelecido, por exemplo, que uma situação aérea favorável é suficiente para a condução das operações. Ou seja, se a gente não conhece os detalhes do planejamento e os objetivos militares dos russos, qualquer coisa que se conclua a respeito disso é por especulação. Especificamente sobre essa questão de superioridade aérea, eu recomendo a leitura de um artigo chamado Conflito Rússia e Ucrânia, Emprego do Poder Aeroespacial. Esse artigo eu publiquei no Velho General, no blog Velho General. O autor, o Carlos Eduardo Valirosa, é coronel da reserva da FAB, e ele fez uma análise bastante detalhada, bastante extensa do que se sabe até aqui. E a conclusão, muito sucintamente, é que a Força Aérea Russa está operando dentro do que ela considera ser adequado na sua doutrina, e não da forma como os analistas ocidentais acham que deveria ser. Eu vou deixar o link para esse artigo na descrição do vídeo. Lembrando que a doutrina militar soviética é diferente da doutrina da OTAN e da doutrina ocidental. A mesma coisa se aplica quando a gente ouve que a guerra está demorando mais do que o esperado pelo Vladimir Putin. Nós sabemos quais são as condições do Putin para parar a guerra. Que a Ucrânia reconheça a Crimea como parte da Rússia, que reconheça a independência lá das repúblicas de Donetsk e Luhansk, e que a Ucrânia mude a sua constituição para garantir que não vai mais fazer parte da OTAN, basicamente. Mas nós não sabemos quais são os planos e objetivos militares estabelecidos para a invasão. Da mesma forma como no emprego do poder aéreo, no emprego terrestre, a doutrina militar da Rússia também é diferente da do Ocidente. Portanto, sem saber quais são o planejamento e os objetivos militares da Rússia, não dá para dizer que está demorando mais do que o esperado. Talvez sim, talvez não. Lembrando que na invasão do Iraque em 2003, por exemplo, demorou um mês e meio para que a primeira fase levou um mês e meio para que se tomasse controle do Iraque. E a gente está falando de uma guerra que está aí agora, hoje, com duas semanas. Alguns dias atrás, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse em um evento da campanha eleitoral dele que, abre aspas, é necessário continuar o diálogo com os líderes mesmo quando houver divergências, porque eventualmente haverá um retorno à mesa de negociações. Fecha aspas. E, abre aspas, a Rússia e o povo russo sempre precisam ser tratados com respeito. Fecha aspas. Ele disse também que é preciso fazer de tudo para evitar a escalada e a expansão das hostilidades na Ucrânia e que é impossível construir uma paz duradoura se a Rússia não participar da construção de uma arquitetura de segurança abrangente na Europa. Segundo ele, porque a história e a geografia exigem isso. Isso nada mais é do que reconhecer o que deveria ser óbvio. A Rússia é o maior país da Europa. Na verdade, a Rússia atravessa dois continentes, a Europa e a Ásia. E se você quer estabelecer uma, entre aspas, arquitetura de paz no continente, você tem que chamar o teu vizinho maior para conversar. Isso é mais ou menos o que o George Keenan, o Kissinger e outros vêm alertando ao longo do tempo, desde 1990, que a expansão da OTAN para leste, a revelia da Rússia vai causar problemas. Está causando. A China tem uma estratégia milenar que diz que eles usam o bárbaro mais distante para contrapor o bárbaro mais próximo. Algo nessa linha, não me lembro as palavras exatas. O Kissinger fala sobre isso no livro dele sobre a China. Se a China hoje é o maior adversário dos Estados Unidos e do Ocidente, os ocidentais perderam a oportunidade de se aproximar da Rússia e conseguir um aliado forte contra a China. Na minha humilde opinião, isso foi um erro estratégico enorme. Agora o que nós temos é exatamente o contrário, uma Rússia aliada à China. Eu acredito que essa não seja a combinação mais favorável para a estratégia do Ocidente. Alguém pode dizer que não era possível prever isso 30 anos atrás. Talvez não necessariamente sobre a China, mas sobre a Rússia foi alertado mais de uma vez. E para aqueles que insistem em dizer que é a culpa dessa guerra do Vladimir Putin, eu respondo, eles têm razão. O Putin é sim o culpado pela invasão da Ucrânia, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas não falar sobre todo o contexto histórico que levou a essa guerra e todas as implicações em termos políticos, geopolíticos que ela tem, é acobertar atitudes duvidosas, no mínimo, e permitir que erros continuem a ser cometidos. É desonestidade intelectual. Na terça-feira, a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, a Victoria Nuland, fez um depoimento no Comitê de Relações Exteriores do Senado americano sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Respondendo a uma pergunta do senador republicano Marco Rubio, ele queria saber se a Ucrânia tem armas químicas ou biológicas, ela respondeu que a Ucrânia tem instalações de pesquisa biológica, e disse também que os Estados Unidos estão trabalhando com os ucranianos para impedir que essas instalações caiam nas mãos das tropas russas. O Marco Rubio percebeu a fria e mudou o rumo da conversa. Ele perguntou se os russos estariam por trás de um eventual ataque desse tipo. E a Victoria Nuland disse que, se por acaso acontecer um ataque biológico, ela tem 100% de certeza que seria pela Rússia. Essa pergunta veio provavelmente porque, na segunda-feira, Moscou alegou que os ucranianos estavam destruindo patógenos estudados em 30 laboratórios biológicos financiados pelos Estados Unidos na Ucrânia. Na terça-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, pediu para os Estados Unidos detalhes relevantes sobre esses laboratórios o mais rápido possível. Ele disse que, de acordo com os dados divulgados pelos Estados Unidos, eles têm 26 laboratórios biológicos e outras instalações relacionadas na Ucrânia. E que, de fato, isso atraiu grande atenção. Ele disse ainda que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos controla 336 laboratórios biológicos em 30 países ao redor do mundo, sob o motivo, sob a desculpa, vamos dizer assim, de cooperar para reduzir riscos de biossegurança e fortalecer a saúde pública global. E ontem, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que a Rússia fez falsas alegações e que os chineses ecoaram essas teorias da conspiração. A Jen Psaki disse que tudo isso é um absurdo e que agora é preciso estar atento porque a Rússia provavelmente vai usar armas químicas ou biológicas na Ucrânia numa operação de falsa bandeira. É uma guerra de informações e a verdade só vai aparecer com o tempo se aparecer. Mas é interessante lembrar que a Victoria Nuland, além de apoiar o Euromaida em 2013 e 2014 e distribuir pãezinhos para os manifestantes, ela foi gravada na época em uma conversa telefônica com o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia na época, o Geoffrey Piat, e nessa conversa eles discutiam candidatos possíveis e potenciais candidatos para um novo governo ucraniano quando o Yanukovych caísse. A preferência deles era o Arseniy Yatsenyuk, que, coincidência ou não, se tornou primeiro-ministro depois da queda do governo do Yanukovych. Durante a conversa, a Victoria Nuland se mostrou entusiasmada e chegou a dizer que o Yatsenyuk é o cara. Na época, ela era secretária de Estado adjunta para assuntos europeus e eurasianos. Enfim, com o tempo, quem sabe, a gente vai conhecer, vai saber o que está acontecendo de verdade. Infelizmente, por enquanto, quem está pagando a conta mais pesada por tudo isso é o povo da Ucrânia. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e apoie os canais parceiros. O canal Arte da Guerra, do Comandante Farinazo, o canal Ao Bom Combate, do Coronel Chivers, o canal do Rogério Anitabliam, o canal Brasil Independente, do Felipe Quintas, o canal dos Irmãos Russo e o canal do Rubem Gonzales. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!